Fala, fala galerinha, Cássio C3 Camisetas Detalhe hoje, a gente vai criar um uniforme aqui, ó Um pouquinho complicado, viu? Um pouquinho complicado, porque o cliente quer esses detalhes aqui, tudo aqui, ó Então não vai ser fácil fazer esses detalhes aqui não, o restante aqui é tranquilo Então já vim aqui, já peguei o escudo dele, né? E detalhe que é só pedir pra pôr azul aqui, ó Azul no lugar do preto, então tá tranquilo Fazer essas faixinhas aqui, tá tudo tranquilo Certo? O problema tá aqui, ó Nesse efeito aqui, ó Efeito que provavelmente eu devo ter pronto em algum lugar Mas vai ser difícil de eu achar agora, então Vamos ver como é que eu faço, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer a primeira parte de cima aqui Deixar ela pronta Depois a gente vem e só faz o restante ali, ó Vou fazer um quadrado aqui, né? Uma faixinha aqui, ó Já vou colorir de branco Vou clicar aqui duas vezes Fazer isso aqui, ó Pronto As faixinhas é basicamente isso aqui, galera Prontinho Amarelo aqui no mesmo lugar E daqui pra cima Vai ser tudo preto, ó Então vou fazer isso aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Jogar tudo aqui pra cima Pronto Então joga pra baixo Joga pra baixo aqui Então essa aqui é amarela Essa é branca e essa aqui é toda preta Então seria mais ou menos isso Amarelo, branco e preto Aqui eu vou agrupar tudo agora Centralizar aqui E descer, né? Porque aqui, ó É pra baixo do escudo, né? Então a gente tem que descer aqui, ó O escudo é de cima do preto Então eu já posso jogar aqui pra dentro A manga preta Com o efeito em high glam Mas eu não vou pôr o efeito, não Vou pôr a golinha amarela E o C3 amarelo Pronto É basicamente isso, né? Vê se tem punho aqui Punho aqui eu vou pôr o amarelo Não vou fazer muita extravagância nessa camisa, não Porque isso aqui já vai me dar trabalho demais agora Então, galera Isso aqui, ó Nada mais e nada menos do que um degradê, né? Então Vamos ver se a gente acha um degradêzinho aqui, ó Vou levar esse degradê pra cá Como que eu gosto de fazer aqui, galera, ó Gosto de vir cá E virar esse aqui, ó Até ficar reto, ó Ó, ficou, ó Então eu vou virar esse aqui 90 graus também Certo? E vou fazer isso aqui, ó Fazer um quadradinho aqui Quadrado mesmo Vamos pôr aqui 10 por 10 10 por 10 Então pronto Isso aqui eu vou pôr aqui dentro desse quadrado Agora eu vou editar Vou jogar ele bem pra trás, né? Assim E a cor aqui eu vou colocar cinza clarinho, né? Não vai ficar igual o E, não Mas já vai dar uma Uma enganada Vou tirar esse aqui Vou crescer aqui um pouquinho Seria mais ou menos isso aqui, galera, ó O pulo do gato que eu vou ensinar a vocês aqui é o seguinte O pulo do gato que eu vou ensinar a vocês aqui é o seguinte, ó Aqui, quer ver? Vou agrupar esse aqui E aqui Vou continuar Ctrl D Não, beleza Agrupei E a gente vai agrupar o de baixo aqui, ó Um dos pulos do gato é esse aqui, ó Tá vendo? E outro seria esse aqui, ó Não, aqui não Pronto, seria mais ou menos isso aqui, ó O pulo do gato mesmo agora, galera, é esse aqui, ó Olha quantos graus que tá aqui, ó 309, certo? A gente vai selecionar tudo aqui, ó E colocar no zero Pronto, ó O efeito já tá feito Pronto Vou agrupar tudo Vim cá e jogar aqui dentro Tem hora que o Power Clip não aceita determinada coisa Fazer isso aqui Então vamos lá Primeira coisa Do jeito que eu fiz aqui vai dar errado, galera Eu já fiz isso aqui, ó Ele não aceitou jogar Power Clip com isso aqui tudo trago coisado, ó Tô apertando aqui o atalho, não tá indo Então eu vou desfazer aqui Vou Na verdade não vou desfazer não Vou continuar fazendo Ctrl X Vou entrar aqui dentro do coisa Ctrl V Centralizar aqui, ó C Vou jogar esse aqui pra cima E vou concluir Vocês me falam o que vocês acharam? Vou colorear agora de branco E o único detalhe é que Aqui ele pediu azul, né? Então a gente vai fazer azul A gente pediu azul Não sei por que a gente tá fazendo preto, não Mantendo preto, não Vou aqui pro azul Lógico que eu vou desagrupar aqui, né? Colore de azul aqui Tirar essas Contorno Concluir novamente Seria isso, galera, ó Aqui Os efeitos aqui Ficou mais ou menos Eu posso melhorar depois, mas Nem sei se esse cliente vai fechar Então até ele fechar a gente não vai fazer nada, não Aqui vamos fazer toda azul E o número Vou fazer aqui amarelo E pra fechar Deixa eu só ver o que o cliente falou aqui Calção branco E o meio E o meio na cor azul Então Então a parte de trás aqui eu vou pro azul Branco, né? O que vocês acham? Branco Põe o efeito em raglan aqui por cima O número eu vou pro azul O número amarelo com contorno azul, quer ver? Pronto Pronto Aqui um centímetro Aqui, aqui, aqui Pronto Melhorou Põezinho amarelo Põezinho amarelo O número Short branco Que eu ia pedir Meio azul Aqui azul Vou desfazer esse escudo aqui dele Então já que eu pediu azul Vou ter que cortar esse escudo aqui galera Assim eu corto aqui rapidinho Fecha aqui Apaga isso aqui Vou fazer isso aqui primeiro agora Não, é no de cá Beleza Vou apagar aqui Vou colocar um contorninho aqui Pronto Acabei de cortar o escudo dele Pôr aqui na perna Short branco E põe esse aqui aqui em cima Apaga esse quadradão em volta O que vocês acham galera? Eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui Se ele questionar A gente pode fazer uma coisa aqui Esse cinza aqui que eu coloquei aqui nesse detalhe Tá meio um cinza azulado A gente pode vir cá Colocar um cinza mais Não, na verdade Terei que entrar um por um Ah, vou deixar assim mesmo Um detalhezinho azulado Mas ele falou alguma coisa aqui Sobre o detalhe Ah, é que é o detalhe branco no short também Então O detalhe não vai ser só na camisa Então vem cá Recortei Recortei Conclui aqui Mesma coisa Ctrl V Trago pra cá Jogar o escudo pra cima Vou concluir também Só arrumar esse meião aqui agora Fazer um quadradinho transparente aqui Tomar cuidado com esse quadrado transparente Porque senão Já viu né Eu acho que é isso pessoal Eu não vou mandar pro cliente hoje Ainda mais nessa hora Então a gente costuma isso mal também Vocês sabem Costuma isso mal Salvar aqui pra não perder O que eu vou fazer Eu já vou mandar no meu celular particular aqui Vou mandar no meu celular particular Que aí amanhã Já encaminho pra ir Pra não ter que abrir essa pasta aqui de novo Mas seria isso Pesado hoje o computador Trabalho muito Seria isso aqui galera O que vocês acharam Fala aí Dá uma opinião E é isso aí Qualquer coisa precisando A gente tá aí Só chama no WhatsApp Valeu Até a próxima Fui